Fala galera, meu nome é Peck Fala galera, meu nome é Mike E a gente tá aqui pra gravar aquela tag 50 fatos sobre mim que vocês pediram muito nos comentários do Youtube Sim galera, são 50 perguntas que devem ser respondidas Vem que tá, cada um vai responder 25 perguntas Sim, de forma intercalada Já que a gente tem um canal que é de duas pessoas Então vai fazer uma 50 fatos Ou 25 fatos sobre o Peck e o Mike Sobre nós Então vamos lá moço, pode começar Meu nome completo é Tarek Felipe Álvares Pacanhã Meu nome é Micael Linker Eu tenho 19 anos Eu tenho 17 anos Eu já fiz uma cirurgia plástica no nariz que não deu muito certo Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo Meu prato favorito de comida é lasanha Meu prato favorito é carne assada Eu nunca vi nenhum anime, pra falar a verdade eu só vi alguns episódios de Dragon Ball Porém eu nunca tive interesse Mas eu sei quem é o Goku, hein Eu gosto de anime, meu anime favorito é One Piece Bom, meu nick é PeckTW Porque Peck vem do meu sobrenome, Pacanhã E TW é de um clã de Counter-Strike que eu participava Meu nick é Mike Delink Porque é um anagrama de Micael Linker Eu tenho 5 gatos Eu tenho 1 cachorro e 4 galinhas Galinha? Sim Eu moro em Londrina, no estado do Paraná Eu moro em uma cidade no interior de Goiás Eu adoro vestir moletom, mas isso eu acho que todo mundo sabe Eu aprendi inglês jogando videogame Eu gosto mais de Playstation 4 do que Xbox One Eu gosto mais de PS4 também Meu esporte favorito é o tênis Meu esporte favorito é a natação O melhor desenho animado do mundo é 1,75m Que eu com... Eu tenho 1,75m Eu tenho 1,80m O melhor desenho animado é o Bob Esponja, na minha opinião Na minha opinião, o melhor desenho animado do mundo é o Invasorzinho Nossa, ninguém vê Invasorzinho Na verdade, ninguém vê, só eu mesmo Meu filme favorito é Resgate do Soldado Ryan O meu filme favorito é Matrix Bom, o que eu não faço quando tô no PC Provavelmente dormindo O que eu não faço quando eu tô no PC é quando eu tô jogando videogame, né? O canal que eu mais acompanho é o... O canal que eu mais acompanho é o Jovem Nerd Meu melhor amigo é o Mike Meu amigo é o Batista Quê? Meu jogo favorito é GTA Meu jogo favorito é Metal Gear Eu jogo videogame desde os meus 9 anos, mais ou menos Eu jogo videogame desde os meus 3 anos Eu fiz 3 anos de boxe Eu fiz 3 anos de... De... Minecraft Qual é o vídeo favorito do canal? Era o Brian Alenda Meu vídeo favorito do canal são os vídeos de Happy Wheels Eu me divirto muito gravando Quem ganharia no PVP? Mike ou Beck? Mike É claro que era o... Tá, tá É o Mike Eu odeio o calor Eu adoro o frio Eu morro de vantagem de sair do país E eu nunca viajei pra fora do país Então é isso galera Essas aqui foram as 25 perguntas para nós Caso você gostar do vídeo que não gostei né moço Exatamente E perdoa alguma coisa galera Desculpe A primeira tag que a gente faz A gente não tem muito bem essa noção de como fazer A gente tentou fazer uma tentativa Espero que tenha gostado Sim galera Então é isso Até mais Tchau 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 Tchau